Lá na casa dessa pessoa, lá no pensamento, toca a cara do Cristo na sua mão, diz mais que o Deus projete o inimigo, aquelas tranqueiras que focaram na caminha dessa pessoa, vai do Cristo na sua mão, agora vai tocando, que o Deus vai desfazer, ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito Santo, toca a Deus com a mão liderosa, vai, 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 meu Deus, vai, meu Deus, aleluia, 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 aquela tristeza molhada no coração, aquela decepção, vai, ó Espírito, ó Espírito Santo, vai, meu Deus, vai, meu Pai, vai desfazendo a obra de feitiçaria, vai desfazendo a obra de maquia, vai desfazendo, meu Deus, com a feitiçaria do inferno, vai, meu Deus, vai tentando a palavra, meu Deus, vai, serva essa pessoa, com o Deus seu, coloca a tua maca, meu Deus, coloca a tua maca, meu Deus, coloca a tua maca, vai, meu Deus, uma dor poderosa, toda a obra do nosso seja desfazendo, toda a doença sai, ó Deus, toda a doença sai, ó Deus, Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja desespero Todo mundo na verdade Este espaço cansa Cansa Em nome de Jesus Sai, saia, saia do corpo Dessa pessoa Sai, em nome de Jesus Sai, a bênção dos filhos Sai, em nome de Jesus Todas as costas Como em nome de Jesus Vai tocando as pernas nos braços Vai tocando, meu Deus Com todas as orcas Essa pessoa Vai cantando em que é o mal E o nome de Jesus Toda a minha história Que se estira Que se estira Eu sou a minha vida 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 Eu sou a minha vida